E aí, tudo bem com vocês? PG Games com mais um vídeo. E galera, você deve estar se perguntando, PG, por que você está trazendo vídeo do Naruto Jedi? Galera, saiu a versão Lite, sim galera, a versão Lite do Naruto Jedi. Eu sei que muitos de vocês do Naruto Jedi no roda liso, você viu o ano? Então essa versão Lite aqui foi corrigido os bugs, os erros. E tem adicionações, todas as adicionações que tiveram na versão 3.5, tem essa 3.5 Lite, tá galera? Eu vou mostrar um pouco de tudo que tem nesse hada. Vamos aqui com a Mangekyon, olha que lindo galera. O Hini Sharingan, o Hinegan, o modo Senin galera, o Mangekyou do Shizui, o Tencingan. Só esse daqui galera, que deu pra ver claramente a mudança dos gráficos. O Mangekyou do Sasuke, o Sharingan normal, o modo do Hashirama. Alguns não teve uma mudança, a mudança foi bem pequena, mas outros, como vocês podem ver, teve uma mudança na cara dura dos itens, tá galera? Já vou pedindo aí o like zonzeu, não se esqueça de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilhar o vídeo aí com todo mundo, galera. Olha o Biakugan, ficou muito bonito, galera. Esse aqui é o Mangekyou. O modo Senin, o modo Senin, o modo Senin mudou, galera. Pode ver que tá mais, um jeito mais básico. O modo Senin das cobras, nem tanto galera. Porque isso tá mais, melhor. O Hini Sharingan, nossa. Tá igual galera, não teve mudança nenhuma. O Karma também não. Esse modo também não. Aí que é o modo Hashirama. E outro Mangekyou. Então galera, se vocês quiserem, eu trago um vídeo ensinando. Eu já trouxe um vídeo ensinando a tá abaixando, mas se vocês quiserem, eu trago outro. Ensinando como tá abaixando e instalando esse incrível addon. Mas tá, vamos ver aqui. São vários Suzano, ó. Então isso daqui, eu acho que ficou um pouco mais básico, galera. Aqui ó, eles tão redondinhos, só que isso aqui ficou uma cor mais, não tão realista assim. Ficou bonito, um pouco mais desbotado em outras palavras, isso que quer dizer. Mas tirando isso, galera, tá muito lindo. Olha o Suzano. Essas espadas tiveram pouca modificação, hein. Aqui ó. E o Suzano só nessa parte, não tá uma cor tão mais clara, tá um pouco mais borrado. Mas nos detalhes tá praticamente igual, galera. Aqui o verde, o Suzano verde. Vamos ver os outros aqui, galera. Aqui tem mais Suzano ainda. Nós estamos só na metade, porque Suzano é o que mais se tem nesse addon, galera. Tá aqui o da Kona. É, ficou um pouquinho mais básico dela. Esse daqui que é o Asas de Ferro. Aí aqui outro Suzano e outro. O outro Suzano aqui. O Suzano verde, o azulzinho. Esse daqui é o do Kakashi, é muito lindo, galera. Outra versão do Kakashi. E também, galera, vamos aqui. Tirando o Suzano, temos os modos Kurama. Não, na verdade, modos Biju. E temos o Jutsu de Substituição, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Calma aí. É um monte de manta esses Biju, tá. Que é o Jutsu de Substituição. Vai ficar um pauzinho assim, ó. Muito top. Tem que o da Kurama, Matatabi, Isobu, Saikin, Saikin, Son Goku, Shukaku e Kogogou. Sei lá, eu não sei como é que pronuncia, galera. Além disso, galera, tivemos um novo modo Kurama, que tá igualzinho, tá muito lindo aqui. E os mantos, que vocês estão vendo agora, galera. O manto de cada uma das Biju. O mais diferente é o do Gaara, né. O da... Tá. Do Shukaku. Aqui, ó. Son Goku. Galera, os mandos mudaram pouca coisa, só mais no gráfico e tal. E as... E os Biju só mudaram no rabo, que não ficou um gráfico tão realista nos rabos, mas... Em alguns, nem todos, tem alguns que ficaram praticamente iguais. Galera, iguaizinhos. Só falar pro Gê, mas só isso daqui que tem não, galera. Ainda temos as roupas. Vamos ver as roupas como é que ficou, né. Aqui. As roupas tem que estar equipando... Ai, meu Deus. Tem que ir aqui. Eu vou aqui, eu vou aqui, e aqui. Opa. Ué, não deu certo. Aqui, ó. Roupa de segundo Hokage. Com o modo... Aqui. Roupa da Katsuki. Eu não quero pegar, não, da Katsuki. Não sei o certo. Será que é porque eu tô equipado? Aqui, ó. Você só consegue equipar uma, você não consegue equipar uma em cima da outra. Legal isso. Porque aí você acaba perdendo uma roupa sem querer. Tem que ir dos... Nossa, as aulas foram arrumadas. Antes tava fugada a espada dele, agora a espada dele aparece nas costas. Eu gostei bastante da roupa dos aulas, galera. Não sei o certo como é que grafita, se tem craft essas roupas ou não. E alguns não tô conseguindo. Vai. Vai, pega. Vixe, galera. Não sei o certo. Tô equipado. Só que foi invisível. Nossa. Aqui é do Rock Lee. A da Katsuki branca. A da Katsuki normal. E a de Hokage. Ah, a do Ambu não tá pegando, não. Então, galera. Basicamente, isso daqui é o Adam. Nossa, tem as bandanas. Nossa, galera. Eu já ia terminando. Olha aqui as bandanas. Temos da Alteira Terra. Da Areia. Da Neva. Da... A bandana da Katsuki. A bandana da... Ah, sei lá. Bandeira planetária. A bandana, não sei o que lá. Da Terra. E da Pedra, galera. Tá muito top. Olha isso daqui. Daqui também eu não tinha visto. Agora você tem a opção traseira aqui das espadas, galera. Olha isso. Nossa, elas vão ficar nas suas costas. O bastão. Ou a espada dos aves. Ou... Aí, seu critério. Vocês escolhem, galera. Fica como se fosse uma espada mesmo. E dá pra você usar como... Dá pra você equipar aqui na mão do escudo, galera. Achei legal isso daqui. Bem top, galera. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é só isso mesmo, galera. Deixa eu ver. É. Então, galera. Basicamente é só isso mesmo. Esse Adam. Esse Adam tá incrível, galera. E essa versão Lite dele, tá, galera? Não esqueçam de deixar aquele likezão aí. Compartilhem com seus amigos. Pra todos os seus amigos que estão abaixando essa nova versão aqui. Lite do Naruto Jedi. E não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, galera. Falou. E até o próximo vídeo.